Música Cara, estou muito contente, o objetivo foi alcançado, a gente conseguiu as 70, mais de 70 cestas aí que foi doado para as famílias carentes, o pessoal das igrejas se empenharam aí, trouxeram as igrejas o pessoal para receber essa cesta e assim, os 10 bicicletas, o pessoal do comércio, os associados do Cicrede a população ajuda mesmo quando precisa, então assim, o objetivo foi alcançado, fico contente e que vem o segundo, né, que eu acho que vai ser melhor ainda que esse Todo ano a gente faz o dia C, normalmente a gente faz uma ação que ela é única, vamos pôr assim e esse ano a gente resolveu fazer alguma coisa que a gente vai dar uma sequência para ter todo ano acontecer a mesma ação e virar um, como falar assim para você que todo mundo saiba que acontece todo ano esse evento e aí a população mesmo já fique sabendo como que vai ser, o dia que vai ser, pelo menos os meses certinho, né O povo de Alta Floresta tem um coração enorme, um ganhou a bicicleta, aí eles já tinham a bicicleta doou de volta, fazer um novo sorteio, o outro ganhou a bicicleta nova, doou a que ele tinha que era do filho dele, o filho dele ganhou uma e doou a do filho dele para a outra Então tem o menino aqui, o filho dele ganhou uma bicicleta, essa é a do filho dele e o filho dele ganhou uma Ele falou, será que aquela menininha, o menino já tem, mas a menina não Será que ela não pega a bicicleta do meu menino? Ela pega assim Isso é coração, gente Então assim, cara, isso é gratificante demais, né A população tem um coração gigantesco Tchau